Hoje é seu dia, meus parabéns, com muita alegria, quero lhe abraçar. O mundo sorriu quando você nasceu, você é pra mim presente de Deus. Quando você chegou na minha vida só pra me alegrar, faltam até palavras para descrever esse amor tão lindo entre eu e você. Mas tudo na vida tem explicação, é por você que bate o meu coração. Por isso essa festa é toda pra você. Ah, existe mil motivos pra lhe dizer que a vida não tem graça longe de você. Por isso eu vim aqui lhe parabenizar. A Deus fez o sol e a lua, o céu e as estrelas. E esse teu brilho pode ter certeza que somente Ele pode explicar. Parabéns, parabéns, feliz aniversário e meus parabéns. Parabéns, parabéns, saúde, amor e paz. E os nossos parabéns. Parabéns, parabéns, hoje é seu dia e meus parabéns. Parabéns, parabéns, muitos anos de vida e nossos parabéns. Parabéns, hoje é seu dia e meus parabéns. Com muita alegria quero lhe abraçar. O mundo sorriu quando você nasceu, você é pra mim presente de Deus. Quando você chegou na minha vida só pra me alegrar. Falta até palavras para descrever esse amor tão lindo entre eu e você. Mas tudo na vida tem explicação. É por você que bate o meu coração. Por isso essa festa é toda pra você. Que a vida não tem graça longe de você. Por isso eu vim aqui lhe parabenizar. A Deus fez o sol e a lua, o céu e as estrelas. E esse teu brilho pode ter certeza. Que somente ele pode explicar. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Saúde, amor e paz. E os nossos parabéns. Um parabéns, parabéns. Hoje é seu dia e meus parabéns. Parabéns, parabéns. Muitos anos de vida e nossos parabéns. Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos.